Estão abertas as inscrições para o 19º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Neste ano, o evento conta com diversas novidades. Quem nos fala sobre o assunto é o engenheiro agrônomo da Emater de Piuí, Eduardo Uliana. Eduardo, qual é o prazo de inscrição para o 19º Concurso de Café? As inscrições vão até o dia 9 de setembro. E quais são os requisitos que o cafeicultor precisa cumprir para poder se inscrever? As amostras devem ter 2 kg de café na peneira 16 acima, sem defeito, com umidade entre 11% e 12%. E o produtor deve ter no mínimo 5 sacos de café nesse padrão. Caso ele venha a ganhar, ele pode comercializar esse café. Em relação ao envio e recebimento de amostras, como o cafeicultor deve proceder? O cafeicultor pode procurar o escritório da Emater, nos municípios aqui da região, pode levar seu café. A gente vai auxiliar o produtor nessa classificação, vai peneirar o café, vai tirar os defeitos, para que a amostra seja entregue no padrão exigido. E quais são as categorias que estão concorrendo, Eduardo? O produtor pode concorrer na categoria cereja descascado, café CD, ou na categoria natural. Onde e quando será realizado esse concurso? As provas dos cafés são realizadas em Machado, no Centro de Excelência de Café. Elas vão ocorrer a partir de setembro e outubro. E a premiação deve ocorrer em novembro, final de novembro e início de dezembro. Qual é a expectativa para o concurso desse ano? Esse ano a gente tem uma expectativa muito boa, com relação ao recebimento de amostras. Esperamos receber mais de 50 amostras da região. O ano passado a gente teve o campeão aqui da região, foi da Varjo Bonito, o produtor da Varjo Bonito, Pedro Brás, foi campeão do sul de Minas na categoria natural. E esse ano a expectativa é grande, que a gente pode mostrar que os cafés daqui da região têm qualidade. Quais são as principais ações que a Emater desenvolve para o auxílio dos cafeicultores? A Emater trabalha a cafeicultura, a gente tem um programa estadual, que é o Certifica Minas Café. Dentro do Certifica Minas Café, nós certificamos as propriedades cafeeiras em boas práticas agrícolas. E temos dentro do Certifica Minas Café o concurso de qualidade e o circuito de cafeicultura, que deve ocorrer ainda esse ano aqui em Piuí também, o circuito. Cafeicultor, vamos participar do concurso de qualidade, vai estar concorrendo ao concurso estadual e ao concurso regional, a sexta premiação da canastra. Todos estão convidados a participar, tragam as suas amostras, estamos aguardando. Obrigado. Obrigado.